O Pingo de Ouro Senhoras e senhores, convosco o fenómeno da música romântica do Brasil. G7 Você é minha luz e se trata o meu caminho Sem você não sei andar sozinho, sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão, chuva que molhou meu coração, sou tão dependente de você. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Todo mundo agora! Ai, 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 esse amor é bom demais. Ai, 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 ai Tu choraste também Um amor fracassado, meu bem É melhor separar E eu te amei, eu te amei, eu te amei Tu me amaste, não sei Agora é o ponto final Neste caso de amor Mas você não vem Nem leva com você Toda esta saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Só vocês agora, vamos lá! Oh, 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 oh Apaixonado por vocês Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu lhe dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Felicidade não se encontra fácil, não Quando tem felicidade tem amor por coração Agora aguenta coração Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta e esquece que você sou eu Todas as minhas vontades Como a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entre abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e mesejos Desliza sobre a minha pele Olha a minha boca ao menos os seus beijos Um diz a minha boca ao menos os seus beijos Dá pra viver É o amor Pra ser a minha mulher Nota mil E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Esclode o desejo Lá no couro, quebra a cama Chipendo pedindo Chorando, sorrindo Toda sensual Hahahaha Hahahaha Ahahahahai, ahahahahai, ahahahahai